Deus vai fazer a parte dEle se você fizer a sua Ele não disse espera que eu vou até você Ele disse vinde a mim Os que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando Se você vir aqui e obedecer E se você vir aqui e obedecer E tua vida não mudar Eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os espíritos Muito bem, vamos realizar a nossa oração da fé direto aqui do altar Tenho aqui o óleo dos sete espíritos Que nesse domingo nós estaremos consagrando os dizimistas Aqueles que tem um voto com Deus De ser fiéis a Deus nesse altar E aí também vamos distribuir esse óleo para esses dizimistas E na hora do culto também Nesse domingo eu vou explicar como fazer esse óleo chegar nas tuas mãos Via correio Você que é dizimista fiel desse altar Mesmo à distância Então é momento de oração E nunca esqueça, né Quando você estiver acompanhando as nossas reuniões Os nossos vídeos Ou orações Sempre lembra aí de deixar o like Lembra aí também de se inscrever Se você ainda não é inscrito no canal Tá bom? Então vamos falar com Deus Fecha os olhos se possível Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai Aqui no teu altar nós estamos Mais uma vez De mãos dadas pela fé Com os dizimistas Com aqueles, Senhor Que tem um compromisso contigo Estão resolvidos a te obedecer como Daniel Estão resolvidos a te servir A exemplo de Daniel Que na Babilônia Numa terra de escravidão Ele se destacou Ele fez a diferença Porque a fé dele foi diferente E aí nós entendemos que fé igual O resultado é igual E fé diferente O resultado é diferente Então agora, meu Senhor Amarra todos os principados Potestades Frustra os planos do diabo nesse momento Quebra os grilhões do inferno, meu Senhor E coloca nas mãos do teu povo Nas mãos dos dizimistas O melhor dessa terra O Senhor mesmo disse Se quiserdes e me ouvirdes Comereis o melhor desta terra Então dê o melhor ao teu povo A melhor casa, o melhor carro O melhor salário, a melhor renda Meu Deus, dê o melhor ao teu povo Para que de fato eles Alcancem, meu Deus A tua grandeza E testemunhem O teu grande nome Abençoa Mais uma vez O óleo dos sete espíritos Para cada pessoa, meu Deus Que tem esse compromisso Esse voto De ser fiel nesse altar Que essa pessoa Receba os sete espíritos Que estão relacionados Em Isaías 11, 2 O espírito do Senhor O espírito de temor Espírito de sabedoria De entendimento De conselho Espírito de conhecimento Espírito de fortaleza Que essas pessoas Meu Deus Recebam de fato A tua plenitude E que sejam transformados Abençoa, meu Deus Esse domingo Em que vamos consagrar os fiéis Abençoa as famílias Abençoa todos Que estão participando Dessas orações Meia-noite Seis da manhã Dezoito horas Pessoas que estão Perseverando em oração Que elas sejam De fato, meu Deus Abraçadas pelo teu poder Que o fraco Seja fortalecido Que o caído Se levante Que o doente Seja curado É o que nós Determinamos E você E você que crê Diga amém E graças a Deus Amém Que a luz E o poder de Deus Possa resplandecer Sobre a sua vida Hoje, amanhã E para todos sempre Nesse domingo Sete da manhã A primeira reunião E a principal Nove e meia da manhã Aqui na Igreja Hospital da Alma Que fica na Avenida Amazonas Mil e setecentos Aqui em Belo Horizonte Aqui em BH Tá bom? Três da tarde O tratamento Para a cura dos vícios Deus abençoe